Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, estou trazendo aqui mais um lançamento Quer dizer, lançamento pra mim que eu peguei agora Uma promoçãozinha, show de bola Contra Aniversário Collection Vamos apertar aqui o Start, que não é Start, é o X, né? E vamos lá, vamos ver como é que é esse jogo aqui Eu sei que ele tem... Ah, são vários Contra, show de bola Esse aqui eu já sabia também Dá um pouquinho mais pra frente que eu tô meio torto aqui Tá meio escuro aqui na tela, né? Tá bom, eu vou mexer nisso daí Super Contra de... Contra de 87 Super Contra de 98 Contra do NES Isso é interessante, esse aqui eu nunca joguei 98 Famicom É a... 990 Contra C Cara, esse aqui é muito difícil, 92 S NES Esse aqui eu tinha Operation C Contra Hard Cops Super Protector Aliens Rebel Protector Bonus Book Cara, bem interessante Eu não sei aqui Hard Cops É tudo muito difícil Vamos jogar um aqui Só pra gente poder... Vamos lembrar esse aqui Dos velhos tempos do Super NES Vamos jogar Start Game É muito difícil zerar esse jogo É muito difícil É... Especialmente se você não tiver continues infinitos É, com continues infinitos É... Ih, é 4x3, cara Visão A tela, né? 4x3 ainda 2.636 2.636 Daqui a pouco tamo lá Ano Domini Que sinistro, né? Olha como é que era o gráfico do Super Nintendo E era bom, cara E era 4x3 Essa telinha que vocês tão vendo Tem que lembrar aqui Os controles Dos comandos aqui Tinha uns especiais Vamos ver onde eu consigo chegar The Alien The Alien Wars Begin Então vamos It's time for revenge Let's attack agressively Caramba Que agressividade Caraca Não tem continues infinitos Já vi Vamos no options aqui Como é que é o options? Ah, options é o start Vamos botar 7 vidas, né? Player Queremos 7 vidas Vamos botar 1 player Start Vamos nessa Isso aqui é tenso, galera Isso aqui é tenso Isso aqui é um recordar e viver Caraca, mas é igual o do Super Nintendo Caraca, é igual, né? Top, hein? Cara, é o Super Nintendo Eu tô jogando o Super Nintendo E eu já perdi um tiro aqui Esse tiro aqui é show Um dos melhores Esse e o Teleguiado Abaixou Caraca, não consigo lembrar Depois disso É o tiro do cara Cara, eu consigo lembrar Das paradas Sinistro, né? Ah, morri Esse que é o problema Se morreu, ferrou Deixa eu ver como é que eu mudo Isso aqui, não Como é que eu mudo ali em cima Ou... Ah, é aqui que eu mudo Ah, beleza Você é tocha Esse cachorro aqui É o cachorro ele vem atrás de você Putz, morri de novo Cara, sete vidas é pouco Nesse jogo aqui Você tem que ter duzentas vidas Eu vou ter que... Morri de novo Eu vou ter que terminar esse jogo aqui Tem um com um ambulador mesmo Com vidas infinitas Só o único jeito, cara Eu nunca zerei esse jogo aqui Me amarrava Jogava pra caraca Esse jogo não tem condições Vou botar pro Teleguiado aqui Agora vem um inimigo aqui Se eu não me engano Mas o Ponto Teleguiado é mole A gente fica aqui paradinho Ele faz tudo o resto Papapapapapá Se tiver o Tito Teleguiado é mole O outro fácil também É se tiver aquele S Aquele S que eu tinha pego Ele é mole também Com duas pessoas Então é mais fácil ainda Agora vamos pegar esse canhãozinho aqui Ele ajuda a atropelar os outros aqui Mais fácil também Eu dou o tiro e ele vai Chega uma hora que ele também já era É, o negócio é que vem O inimigo de trás da frente Ah, a tela não volta mais, cara Pô, perdi um tipo de tiro ali Opa Como é que eu jogo isso aqui? Ah, esse é assim Eu queria lembrar como é que era Agora vem um inimigão Pula aí Isso aqui não faz o melhor sentido Essa parada no chão Mas tudo bem Só pode dar um obstáculo mesmo Mas por que que tem isso aqui no chão? Ih, eu caí em cima ali Eu sou burrão Passei, pronto Ih, perdi meu tiro, tá ligado? Ih, peguei essa porcaria Línguaiz desse Ah, mas aqui não De repente aqui vai De repente aqui vai E só vai Foi Cruzei uma bomba Só tem Não tem mais nenhuma bomba Esse aqui é bom Pulei viadão Pulei viadão Só segurar Esse aqui não é ruim não Mas ele acaba logo Agora vamos esperar Agora vem um avião Vem um avião Aí garoto Ele incendeia tudo Acho que precisa ir com bomba na palma Só vem Ah, caiu É errado Cacilda, burrão A sensibilidade aqui É bizarra Ah, dá pra destruir Ah, esse aqui não dá pra destruir não Como é que pulava aqui? Não Red, vai Ih, agora Eu quero pegar ali o S Puts, dei mole Não dá pra pegar não Bonito essa cena Bonito essa cena Essa cena aqui Não, eu não Superintena A galera Ficava doida Caraca Bomba É, bomba É assim que você sai aqui Não é nesse chefão aqui Esse aqui é o chefão da primeira fase Ah, não tem como salvar, né Game Guinea Vou mandar bomba ali Direto ali Só ficar aqui paradão Ah, morri Putz, perdi Pronto Foi-se Adeus, primeiro chef Show de bola Bom, galera Essa aqui foi a primeira fase De Super Contra 3 Para Super Nintendo É sensacional esse jogo aqui Próxima fase Só no próximo vídeo Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui